Olha o Felipe, agora o Marcos Gomes pra cima, opa, tinha um pedaço de carreira que eles herdaram, hein? É, tinha alguma coisa ali, furou o pneu do Nico Miller, furou o pneu do Nico Miller, estraçalhou, não furou. Olha o que aconteceu no cara. Estraçalhou o pneu do Nico Miller e com isso a carenagem foi pro espaço também. Vai tentar levar, vamos ver o que houve. Alguma coisa aconteceu ali, não sei se eles pegaram um pedaço de carro ou se o pneu detonou. É estranho, porque é um pedaço de carenagem amarela, né? Janela de box está aberta e safety car. E agora, hein? Janela de box aberta e safety car. Vai todo mundo pros boxes. Esse foi logo o início, né? A pancada do Lucas de Grace no Moro. Lito, regia. É, eu imaginei realmente que ele estava procurando uma trajetória alternativa. Ele estava, na verdade, sem enxergar nada, como ele falou, desde a largada. Não funcionou o aquecimento do carro dele, do para-brisa, e não funcionou o limpador de para-brisa. É, todo mundo estranhou porque ele abriu demais a curva. Mas era isso, não estava enxergando nada. Daí o Gabriel Casagrande está rodando. É, realmente é uma loteria, né? O piloto cuida do dele, mas ele pode cuidar de onde ele está, ou seja, do banco do piloto para frente. Daí para trás ele tem que rezar para não ser, para ninguém errar e acabar fazendo o que fizeram com o Gabriel Casagrande. Você viu que o Nelsinho e o Cacá se estranharam, o Cacá chegou a sair da pista. Aí o momento que o Cacá ultrapassa com o botão de ultrapassagem o João Paulo Oliveira. Momento de luta intensa, dura. O Cacá jogou com a experiência dele também para dar um chega para lá no João Paulo Oliveira. Eu não sei nem se ele deu um chega para lá ou ele freou tão tarde que o carro saiu de frente. Viu, Sérgio? A ultrapassagem do César Ramos em cima do João Paulo Oliveira, um dos grandes momentos da prova. Foi quando o César assumiu a liderança da corrida sem usar o botão de ultrapassagem, sem usar o ponto de péssica. E o Ricardo Zonta que vem dando um show. O português deu uma balançada ali e o Ricardo Zonta falou, ah é, ó pá, então é comigo. Foi. Ó gajo, deixa-me passar. Exatamente. Aí o Marcos Gomes e o Nico Miller, no momento que estoporou ali a roda. O pneu, na verdade. É, eu pensei que ele tinha herdado algum pedaço de carro, não. Foi a carenagem traseira mesmo que levantou essa parte aí na hora que o pneu estourou. Só que não no carro, nesse carro aí. Nesse carro, é o 3 e não era o carro dele, era o 21. Só imagens da super câmera lenta. Aí fica mais linda ainda a transmissão com a super câmera lenta. Aí o de graça quando conseguiu levar o carro ao boxe, mas em péssima situação. Agora, o que impressiona, Sérgio, é que o 21 do Tiago Camilo é da equipe do Andréas Mateus. O 3 da Bia Monteiro, que a gente viu sofrendo o mesmo problema, da Bia Figueiredo, também é do Andréas Mateus. Os dois carros chegaram com a mesma situação, um pneu traseiro direito estourado em frangales e acabando com a carenagem ali. É verdade. Nenhum roteirista de cinema teria escrito um roteiro tão igual assim com os dois carros. É, exatamente. O que será que originou isso? Olha o carro do Tarso Marques, aquele carro que é customizado, espetacular. É, o liquador já não tá mais na haste. Daqui a duas semanas, aliás, semana que vem, né? Semana que vem, a MotoGP estreia a temporada 2018. É o GP do Catar lá em Losail, com Guto Nejaim e Fausto Macira. Tchau, tchau.